Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog. O vlog de hoje já tá começando assim, ó. Tô de roupão, cabelo aqui no coque, precisando ser lavado. E é isso que eu vou fazer daqui a pouco. O vlog já vai começar daquele jeito que vocês gostam, com rotina capilar completíssima. Eu vou fazer uma rotina totalmente voltada pra hidratação. Meu cabelo tá muito ressecado, tá nas últimas. E eu vou fazer uma rotina completona aqui. Vou compartilhar tudo com vocês, vou indicar uns produtos maravilhosos. E é isso, sabadou por aqui, já são 3 horas da tarde. Final de semana eu sempre gosto de me cuidar, sabe? De lavar o cabelo de forma caprichada, hidratar. Já arrumei as minhas unhas hoje também. Então, eu gosto muito de fazer isso no final de semana, sabe? Aproveitar que eu tô mais tranquila, que eu tô mais de boa pra ir fazendo os meus cuidados de beleza. Então, ó, se vocês gostam de vídeos assim, mostrando a minha rotina, dando dicas de beleza, de cabelo... Enfim, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos. E bora lá que eu tô animada e meu cabelo tá assim, gente, necessitado. Se meu cabelo falasse, ele ia tá assim... Me lava, por favor, me arruma, me hidrata. Então é isso, bora lá. Aguinha? O que é isso? Garrafinha super discreta. Gabriel tá monitorando a minha água, gente. Ele comprou essa garrafinha super discreta, que me segue lá nos stories já viu, pra me ajudar a beber mais água, né? No dia a dia. Era a menos pior que tinha no mercado, essa cor assim, bem discretinha. E aí, toda hora ele enche a garrafa e me entrega, tipo assim, vamos beber água? Mas agora... Pera aí, que eu ia lá tomar meu cafezinho, né? Cafezinho depois do almoço. Eu amo. A gente almoçou na minha sogra hoje. Geralmente sábado é um dia que a gente almoça fora. Sábado e domingo, gente. É dia de almoçar fora, por aqui. A gente vai pra minha sogra, ou pra minha mãe, pra alguma avó, enfim. Me conta aqui nos comentários se vocês também são assim, de almoçar fora no final de semana. Agora eu vou beber mais água. E falando em hidratação, vamos hidratar também quem tá precisando, que é esse cabelo aqui. Gente do céu, mas enfim, vamos lá. Seguinte, como eu falei com vocês, eu vou fazer uma rotina totalmente voltada pra hidratação. E a linha que vai ser a minha aliada nessa hidratação de hoje é... Tchan, 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 tchan. Aqui que eu pego nos tambores. A linha Hidra Hialurônico. Peraí que eu quero pegar todos os produtos, mas eu acho que eu não vou conseguir. Tá difícil aqui, gente, de mostrar tudo de uma vez. Mas enfim, é a linha Hidra Hialurônico de Euseve. E essa, gente, é uma linha nova que, como o próprio nome já diz, né? Tem ácido hialurônico na composição. Que traz uma hidratação poderosa pros fios. Então realmente, assim, é tudo que eu tô precisando hoje. E realmente dá pra fazer uma rotina completa. Ó, temos aqui shampoo, condicionador, máscara de tratamento, temos o creme de pentear e também esse creme de hidratação noturna. Que é muito legal, ele é um creme que pode ser usado sem enxágue também. Então pra quem não tem o defter muito legal, quando você acorda e se sente que o seu cabelo tá muito ressecado, esse produto aqui pode te ajudar muito e depois eu vou explicar melhor como que funciona, tá? No decorrer do vlog aí, quando eu for usando cada um dos produtos, eu vou explicando melhor qual a função deles, o resultado no meu cabelo e tudo mais. E antes de começar aqui a minha rotina, né? Vou fazer aquilo que eu sempre gosto de fazer, que é mostrar a realidade do cabelo, como que ele está no momento. Eu falei que meu cabelo tá nesse estado de hidratação e não é exagero, gente. Porque realmente essa semana meu cabelo sofreu muito, muito penteado. E puxa, estica, prende. E o clima também, né? Tá um clima mais friozinho, mais seco. Então o cabelo fica bem mais desidratado. Aqui tá esticado por causa do coque, né? Mas olha só, as pontinhas estão bem, 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 bem ressecadas. Sério, gente. Eu falei, de hoje não passa, entendeu? De hoje não passa. Sabadou e eu vou cuidar desse cabelo. Então essa linha vai me ajudar muito, né? Pro que o meu cabelo tá precisando, que é a hidratação. A proposta dela é ser essa injeção de ácido hialurônico pro cabelo. Trazendo quatro vezes mais hidratação desde o primeiro uso. E isso eu realmente percebi na prática, assim, quando eu usei, testei. Eu já de cara percebi a diferença. E o legal é que é pra cabelo ressecado no geral. Então se você tem o cabelo cacheado, crespo, ondulado, liso, alisado, quimicamente tratado, enfim. Mas é um cabelo ressecado, essa linha é pra você, sabe? Então, por exemplo, o creme de pentear, quando eu for fazer a finalização, eu vou mostrar o jeito que eu uso. Mas se você tem o cabelo liso, se você tem o cabelo diferente do meu, você pode aplicar menos produto, mais produto, usar de forma diferente. Então, realmente assim, eu acho que vocês vão gostar muito dessa rotina. Vocês vão poder pegar várias dicas. E eu tô bem animada, eu fiquei muito feliz aí pelo convite de Euseve. E bora lá, né, gente? Bora começar essa rotina, porque meu cabelo já não tá aguentando mais. Ele já tá assim, bora? Bora, né, Elidia? Bora? Então vamos. Bom, gente, então eu entrei no banho e a primeira coisa que eu faço é molhar o meu cabelo, né? E eu vou desembaraçando ele com escova. Essa é uma dica que eu sempre dou, que muitas de vocês passaram a fazer depois de verem os vídeos aqui do canal. Porque se eu já venho aplicando direto o shampoo e vou massageando, né, fazendo a massagem no couro cabeludo, o cabelo tende a embaraçar mais, né, fazer mais nozinhos. E aí sim, depois, a gente vai aplicar o shampoo. E esse shampoo da linha é o shampoo hidrapreenchedor. Qual que é a proposta dele? É fazer aquela limpeza boa, limpeza caprichada, mas sem ressecar o cabelo. Trazendo, de fato, hidratação. Então, quando eu vou aplicando aí na minha mão, como vocês podem ver, ele é um shampoo bem cremoso, extremamente cheiroso. Gente, toda a linha é muito cheirosa. Quando eu vou aplicando, assim, o shampoo é aquela sensação mais gostosa, assim, de... Sabe aquele cheiro... Eu sou péssima pra explicar cheiro, vocês sabem, né? Mas é um cheiro, tipo... Ah, é um cheiro muito gostoso. Lembra um cheiro sofisticado, assim, sabe? Um cheiro de riqueza. Eu gosto muito. E ele tem ácido hialurônico na composição, como todos os produtos da linha, né? Então, ele é um shampoo hidratante. Vocês sabem que eu sempre gosto de falar disso, né? Ah, se tá no meu top shampoos hidratantes, se não tá, se eu achei que ressecou meu cabelo, enfim. E esse daqui é dos que entra no meu top shampoos hidratantes, sabe? Não ressecou meu cabelo, hidratou. Aí eu fui massageando bastante. E depois que eu enxaguei, eu senti o meu cabelo super maleável ainda. Então, não enrijeceu o cabelo, não deixou ele com aquele aspecto áspero, sabe? De forma nenhuma. Então, fez aquela limpeza hidratante, sabe? Eu gosto muito disso. Eu prezo muito isso nos shampoos. E esse daqui deu muito certo pra mim, deu muito certo pro meu cabelo. E eu tenho percebido que o meu cabelo dá muito certo com as linhas da Euseve. Teve aquela linha Óleo Extraordinário que eu usei e gostei muito também. Eu achei que foi um shampoo super hidratante. Inclusive, eu coloquei ele também no meu top shampoos hidratantes. Esse da linha Óleo Extraordinário. Então, eu vejo que se dá muito bem com o meu cabelo. Eu gosto bastante. Realmente indico, assim, de coração. Porque, assim, geralmente o shampoo que tem sulfato é difícil de ser hidratante, né? E geralmente os shampoos da Euseve conseguem ter isso. E que eu sempre incluo na minha rotina, porque me traz nessa limpeza e hidratação ao mesmo tempo. E aí, depois, o próximo passo foi a máscara de tratamento. Essa máscara, ela preenche e retém a hidratação na fibra do cabelo. E ela deixa o seu cabelo hidratado, mais leve, soltinho ao mesmo tempo, sabe? Tem algumas hidratações que deixam o cabelo até opaco, né? De tanto que pesa. E nesse caso, é aquela hidratação que deixa o cabelo preenche mesmo a hidratação do fio, né? E dá brilho. E, gente, sério, enquanto eu vou aplicando, o meu cabelo, ele desmaia. É uma coisa, assim, maravilhosa. E ela é bem consistente também, como vocês viram, né? Ela não cai, assim, do pote com facilidade. Então, ela tem uma consistência boa. Eu gosto disso. E o cheiro é essa coisa maravilhosa, né? O cheiro dessa linha... Ai, gente, é muito bom. Sério, testem e me contem. Vão me contando tudo. Me falem o que vocês acharam do cheiro, porque eu tô completamente apaixonada. E aí, então, fui aplicando, massageando a máscara em todo o cabelo. É, vocês sabem que praticamente desde o início do ano, a minha rotina capilar tem sido mais focada em hidratações potentes no banho. E essa máscara aqui me proporciona isso. É aquele tipo de máscara que você deixa no box do banheiro e faz aquela hidratação de 5 minutos que vai ser potente, que vai ser eficaz. E aí, eu fui massageando bastante. Enquanto agir ali por 5 minutos, eu aproveitei pra fazer uma esfoliação no rosto. Como eu falei com vocês, final de semana eu gosto de me cuidar. Então, já aproveitei pra cuidar da pele também. Deixei agindo ali por 5 minutinhos, fiz um coque baixo. E na hora de enxaguar, é aquela sensação maravilhosa, né? O cabelo, ele vai assim, ficando desmaiado, vai deslizando entre as mãos. Então, realmente, assim, tá sendo uma das minhas máscaras favoritas do momento. E aí, depois eu fui pro condicionador selador. A textura dele, como vocês podem ver, é uma textura que lembra a da máscara. Não é uma textura ralinha, sabe? É uma textura de média pra mais consistente mesmo. Daí, eu fui tirando o excesso de água, né? Que tava no cabelo e fui aplicando o condicionador. Fui massageando bem, focando principalmente nas pontas, no comprimento do cabelo. Ele ajuda muito no desembarasse dos fios, a dar aquela selada, né? No cabelo. Ajuda no controle do frizz em excesso também. É aquele tipo de condicionador meio amantegado, sabe? Porque quando você vai passando no cabelo, vai deslizando. E eu gosto muito, muito disso. E depois eu terminei de tomar o meu banho, né? Ensaboei o meu corpo, enfim. E agora, estou aqui. Vamos pra uma das partes que eu mais gosto, que é a da finalização. Porque há muito tempo aqui com a toalha na cabeça, o cabelo já secou bastante. Ai, gente! O cheiro é muito bom, gente. Pra finalização, o que que eu vou fazer? Vou dividir o meu cabelo mecha por mecha. E fazer a minha finalização de costume. Aquela fitagem, mecha por mecha mesmo. E vamos para o creme de pentear da linha. Esse daqui é o creme hidrapreenchedor. Hidrata, protege, dá brilho. Deixa o cabelo leve e solto. Então é pra quem quer aquela hidratação, mas que vai deixar o cabelo brilhoso, que vai deixar o cabelo soltinho, sabe? Então vamos lá. Eu amei a embalagem, porque é muito fácil do produto sair, sabe? É aquele tipo de embalagem, assim, que você faz a finalização rapidinha, super prático. Vou aplicando aqui e fazendo a nossa queridinha fitagem. Como eu falei, né, gente? Essa linha, ela é pra cabelos desidratados no geral. Então vamos supor que você tenha o cabelo liso e quer usar o creme. Claro que você não vai aplicar essa quantidade que eu tô aplicando. Você não vai aplicar mecha por mecha, né? Enfim, você pode usar como um leave-in mesmo, sabe? Que vai ajudar a hidratar, a dar brilho, a deixar as pontas duplas, mas com aquele efeito mais seladinho, sabe? Então dá pra adaptar pra todos os tipos de cabelo. Olhem só o brilho que fica. O cabelo fica até mais escuro. Não sei se dá pra perceber no vídeo. Gente, peraí, que eu vou levar vocês pro banheiro. Eu acho que fica mais... Eu gosto mais de finalizar o meu cabelo ali no espelho do banheiro. Então bora lá. Pronto. Prontinho. Apliquei o creme em todo o cabelo. De forma bem despojada mesmo. Agora eu vou chacoalhar minha cabeça de um lado pro outro. E aí, como de costume, vou fazer o dedo liso nas mechinhas aqui da frente. Muitas vezes quando eu faço dedo liso aqui na frente, eu lembro de quando eu tava em transição, que, tipo, não dava pra fazer dedo liso. Eu fazia o dedo liso e a mecha que ainda tinha química ficava esticada, né? Aí eu ficava sonhando com o dia em que eu ia fazer dedo liso e todo o cabelo, toda a mechinha, sabe? Ia ficar cacheada. Então, se você aí tá em transição e fica vendo os vídeos, assim, cacheadas que já passaram, aguenta firme. Aguenta firme, que é uma fase, vai passar. E, nossa, eu tava aqui lembrando disso. Prontinho. Finalização feita. Como eu falei, ó. Fiz a fitagem como de costume, mas com mechas maiores, mais despojadas. Não, hoje é sábado, a gente quer algo mais de boa. E agora eu vou deixar o cabelo secando naturalmente. E no decorrer do vlog aí eu vou mostrando o resultado pra vocês. Gente, ó, estamos aqui. Quem assistiu um dos últimos vlogs aí viu eu montar no cantinho de café, né? Aí, o Gabriel deu a ideia de colocar essas xícaras, ó, porque essas aqui couberam. Eu gostei, hein? Ah, ficou... Nossa, bem, ficou fofo, olha. Ah, eu gostei. Eu amei. Ai, mesmo, tem os pires agora. Ah, deixa guardado aqui na gaveta, né? Você põe do lado. É, mas acho que aqui não vai ter lugar. Alguma sugestão aí, gente? Onde a gente coloca os pires? Não, acho que vai ter que deixar guardado. Hum, é. Não. Uhum. Tá bom. Ficou ótimo, assim. Deu super certo. Então vou deixar aqui junto do... Que isso? Não. Ai, gente, eu nunca usei esse daqui. Eu comprei, nunca usei. Mas, enfim, ó. Acho que finalizei o cantinho do café. Ficou muito bom, assim. É até legal porque essas xícaras aqui realçam mais. Uma seguidora comentou falando que a xícara transparente não iria realçar tanto aqui, né? Não iria dar pra ver direito. E assim ficou bem legal. E combinou com a mantegueira que tá aqui. Ó, que é do mesmo jogo. E eu tô comendo uma maçã verde. Lanchando. Agora eu tô aqui, gente, fazendo um mistinho do Gabriel. No caso, não é o Gabrielzinho, é o Gabriel mesmo. O Gabrielzinho já comeu uma sanduíche. Gente, olhem só o tamanho da barriga. Olha o umbiguinho. 26 semanas. É 26, né, Bem? É, 26, gente. Gente, coloquei um cardigan aqui porque eu tava com frio aqui dentro de casa. Tava um ventinho frio. Ah, gente, a máquina de lavar louça está pronta. Tá ali no jeito já. O Gabriel hoje ficou penando aqui porque teve que fazer um monte de coisa de... De fala. Enfim, ele fez serviço de eletricista aqui. Arrumou uns negócios aqui, umas tomadas que precisava arrumar na parte da manhã. E agora a tarde ele ficou organizando um monte dessas coisas. Mas deu certo, a máquina tá instaladinha aqui. E agora, acho que agora é só usar mesmo. Encaixar as coisas lá, ver se tá tudo ok. E aí, quem sabe nos... E aí depois, nos próximos vlogs, eu posso mostrar mais pra vocês, né? Muitas ficaram curiosas pra eu contar minha experiência. Então depois eu posso compartilhar pra vocês. Aqui, ó. Já tá instaladinha aqui do lado da nossa máquina de lavar roupas. Aí tá aqui a lava-louças. Gente, algumas horinhas se passaram. Então, me maquiei aqui, ó. E o cabelo já tá quase seco. Como sempre, fica mais úmido aqui por dentro, né? Demora mais. Mas, no geral, aqui, ó. Ele já secou bastante. Porque foi uma finalização mais leve. Não foi tão estruturada assim, né? As mechas estavam maiores. Então acabou que o cabelo foi secando até rápido. E olhem esse brilho. Olhem isso, gente. Como eu falei, o cabelo parece que fica até mais escuro, ó. De tão brilhoso. E aí, agora, eu vou dar uma desencolhida com o secador. E também ver se eu consigo terminar de secar essa parte aqui de dentro, sabe? Do cabelo, pra não ficar muito úmido. Agora são 7h15 da noite. É, eu vou trocar de roupa também. Pra terminar de gravar um videozinho que eu tava gravando ali. Um Reels. E depois a gente vai pra casa da minha mãe comer hambúrguer. E é isso, gente. Vou bater o secador aqui no cabelo. E volto pra mostrar pra vocês. Tcharam! Voltei. Cabelos desencolhidos. Gente, eu tô completamente apaixonada. Olhem só. O cabelo ficou muito brilhoso. Deu definição. Mas, ao mesmo tempo, o cabelo ficou super soltinho. Ficou leve. Deu volume com facilidade. Então, pra quem quer um creme levinho. Mas que vai dar definição. Esse daqui tá perfeito. Ó. Olhem isso. Olha esse brilho, gente. E realmente, essa linha cumpre essa proposta, né? De que é mais que uma hidratação. É uma revolução. É uma linha que vai dar hidratação no seu cabelo. Mas vai deixar ele leve, soltinho, ao mesmo tempo. Então, eu posso dizer pra vocês que, de fato, eu hidralurei o meu cabelo. Com elceve hidra e alurônico. E eu convido vocês a experimentarem também. E me contarem a experiência. E calma, gente. Que ainda temos... Ainda temos mais um produto da linha, né? Que é o creme noturno. E eu vou usar ele hoje, antes de dormir. E falar um pouquinho mais pra vocês sobre ele amanhã, tá? Vou compartilhando aí, também, no decorrer do vlog. Realmente, tá sendo uma rotina completona, né? Desde a lavagem até o day after. Vocês vão acompanhar tudo. Bom, gente. Então, agora, como eu falei com vocês. Eu vou terminar de gravar um videozinho aqui pro Instagram. Depois vou trocar de roupa rapidinho. E a gente vai lá pra minha mãe comer hambúrguer. Sabadou, né, gente? Sabadou. Cheguei em casa. Já tô aqui com o meu pijaminha. E agora eu vou demaquilar. Não esqueçam de tirar a maquiagem de dormir, viu? A gente tá com sono? Tá com sono. Mas tira. Agora eu vou prender o cabelo aqui rapidinho. Só pra lavar o rosto. Escovar os dentes. E agora sim eu vou aplicar o creme de hidratação noturna. Esse creme aqui pode ser usado sem enxágue. Que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou aplicar um pouco aqui no meu cabelo agora. E isso vai me ajudar no day after, né? O cabelo vai acordar mais macio, mais hidratado. E ele é indicado pra todos os tipos de cabelos. Eu já vi meninas lisas usando, que às vezes a pontinha do cabelo fica mais ressecada no dia seguinte. Então você aplica ali um pouquinho de produto. E aí quando você acorda o cabelo tá mais maleável, tá mais hidratado, sabe? Ajuda no controle do frizz. Ele vai preenchendo, né, a fibra capilar com hidratação. Mas de forma leve, sem pesar. Então, eu vou aplicando aqui, ó. Ele tem uma textura bem mais fluida, bem mais leve. E o cheiro é a mesma coisa. Esse cheiro é maravilhoso. Ana, pode aplicar e lavar no dia seguinte, né? Tipo a gente faz com uma meditação noturna? Pode também. É uma opção, né? Pronto. Cabelo super macio, levinho. E agora eu vou dormir com o cabelo solto mesmo. Geralmente quando eu quero usar o cabelo solto no dia seguinte, eu durmo também de cabelo solto. Pra mim tem funcionado mais desse jeito. Mas aí vai de cada cabelo, né? Tem gente que gosta de dormir com o rabo bem frouxinho, tipo um rabo abacaxi. Enfim, mas aí eu vou dormir assim com o cabelo solto. E é isso, até amanhã. Bom dia, gente. Acordei e não mexi em nada no meu cabelo. Tá simplesmente do jeitinho que eu levantei. E olha só, gente, que praticidade. Sério, meu cabelo não fica assim. Normalmente quando eu acordo, ele acorda bem bagunçado. E realmente esse creme, ele é como se você adiantasse a sua revitalização, sabe? Então você já acorda, o cabelo já tá revitalizado. Então isso pra mim tá sendo ótimo, super prático. Eu já fico imaginando quando o bebê nascer, né? E eu vou querer ter mais essa praticidade na minha rotina, né? Então é um tipo de produto que vai ajudar bastante. Então se você também busca, né, praticidade assim na sua rotina, é um ótimo tipo de produto. Como eu falei, você já adianta a sua revitalização, ó. O cabelo tá super macio, bem brilhoso. Os cachinhos aqui, ó, bem definidos. Eu nem mexi em nada. Aqui, se você quiser, você ainda pode, né, sei lá, dar mais um tchan, aplicar mais um pouquinho de produto. Mas pra mim já tá ótimo assim. Deixa eu mostrar aqui de outro ângulo. Tô pronta, gente. Sério, eu acordei com o cabelo pronto. Então fica aí a dica pra vocês. Uma coisa também que eu percebi é que rende muito. Eu apliquei pouca quantidade e foi o suficiente, sabe? Não precisa aplicar bastante produto. Agora eu vou me maquiar, me arrumar, tirar o pijama. Que vai até realçar mais o cabelo aqui, né? Bora lá. Voltei. Pronto, ó. Agora sim. Maquiada. Coloquei meu look. Coloquei esse vestido aqui, ó. Que eu amo, super confortável. Achei esse vestido a cara do domingo. E foi esse o meu day after, gente. Como eu falei, não fiz nada, não revitalizei, não fiz nada. Não apliquei nenhuma água, nenhum óleo, nenhum creme, nem nada. Como eu falei, se você quiser caprichar ainda mais, né? Quando você acordar, você pode passar um creminho aqui, ó. Nessas mexinhas. Passar um olhinho, uma água, não sei. Só pra não falar que não fez nada, sabe? Mas eu já tô super satisfeita, sim. Muito prático. E é isso, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Vou aproveitar o final desse domingo aqui, mais off. Então já vou encerrando o vlog, tá? Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver. O que mais chamou a atenção de vocês. Se vocês já testaram esses produtos. Se vocês já estão usando no cabelo de vocês também. Se ficaram curiosas pra testar e pra hidrelurar o cabelo de vocês também. Com o Euseve hidrelurônico. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!